Segunda-feira, quando nós teremos um segundo passo, que é a Assembleia de Organização para o dia seguinte, é muito importante que os bancários e bancárias estejam presentes de uma forma muito maciça aqui novamente. E mais importante do que isso, é importante que na terça-feira pela manhã, quando nós estaremos em plena greve, nós precisamos cumprir aquilo que nós determinamos em Assembleia. E para que a gente possa cumprir isso com muita determinação, com muita firmeza, que o banqueiro entenda que o que a gente está propondo, o que a gente está fazendo é sério, é importante que o bancário tenha consciência que a greve é sua, quem tem que fazer a greve é o bancário. O sindicato estará não apenas organizando o processo, distribuindo material para todas as agências, para todos os apoiadores, para todos os trabalhadores que estarão aderindo, como também estará com o QG permanente, diariamente, na Praça Carlos Blanco, para receber todos aqueles bancários que querem participar da greve de uma forma mais efetiva. Portanto, é importante que você venha de alguma forma, seja para fazer a greve na sua agência, seja para fazer a greve em uma outra agência. Agora, a sua participação é fundamental.